E aí amigos do Beatfoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo do canal na Ultraliga, galera, com o Newcastle na segunda divisão e esse aqui eu não tenho certeza, mas acho que é o penúltimo ou o antepenúltimo episódio dessa temporada. A gente tem conseguido ir um pouco rápido devido às simulações que a gente tem feito, né? E por falar em simulação, a gente vai começar simulando aqui contra o Augsburg na Europa League e depois no jogo de volta também, contra o Galatasaray aqui na Championship, na segunda divisão, e a gente vai jogar contra o Porto nas oitavas de final aqui da Copa da Inglaterra, competição mais importante para a gente além da segundona, né? Depois, vindo para março, também jogamos contra o Marcelo, um time que está bem, acho que está top 6 aí na segundona e depois a gente vê aqui contra o Leverkusen e o Sampdoria, tem que dar uma olhada qual jogo que a gente joga e qual que a gente simula. E uma coisa que eu não tinha reparado, galera, é que nosso elenco agora, se a gente quiser, ele pode ser inteiro acima do overall 80, que para a segunda divisão é até que bem bom, cara. Eu acho que até para a primeira, talvez, para meio de tabela assim, seja ok, porque se liga só, a gente tem o Palácios aqui com o overall abaixo de 80, mas se a gente botar o Chiesa, que também joga de segundo atacante aqui, né? Ficaria todo mundo acima de 80, cara. Então, é uma grande conquista, quando a gente começou na quarta divisão as coisas não estavam tão boas para a gente, né? E agora o time está evoluindo aí, tem uns caras que vão continuar evoluindo por muito tempo. Mas, por enquanto, ainda o Palácios é titular porque ele vem muito bem na temporada, beleza? Mas, para o primeiro jogo aqui que a gente vai simular, a gente vai com esse time reserva aqui, com o Meire, Rich, Luiz Felipe, Lascelles e Edwards, Saivet, Foden e Menezes, Hanquansson, Xadas e aqui o Clivers, não, né? Cecenon, Cecenon, são da massa que pode jogar aqui. Ou o Chiesa. O Chiesa, nenhum dos dois é titular de nenhum dos times, né? Acho que eu vou botar o Chiesa. Beleza, o Chiesa aí. Vamos ver se ele faz o primeiro gol dele com aquela mesa do Newcastle. Na simulação aqui contra o Augsburg, fora de casa, é claro que a gente espera aquela vitóriazinha marota. E eu queria te convidar, caso você não seja inscrito no canal, a se inscrever. A gente tem vídeo de FIFA 18 todo santo dia. E se você curte a outra liga, ativa o sino das notificações aí, deixa ele barulhento. Que aí, cada vez que sair um vídeo novo, você já fica ligado na hora, tá ligado? Não perde nada do que está acontecendo aqui com o nosso time, velho. O bagulho está ficando empolgante. Estamos chegando no final de temporada e daqui a pouquinho estamos na Primeira Liga, se tudo der certo. Vamos pular então para o final. Pelo jeito vai ser 0x0, 1x1. Bayer e Sessem 1 marcaram. E cara, a gente já vai meter em sequência aqui o jogo contra o Porto, beleza? Vamos com o time titular contra eles. Lafon, Sessem 1... Cara, na real o Tirney voltou de lesão, não voltou? Voltou, recebi um aviso agora há pouco. Cadê? Cadê você? Aê, voltamos. Ah, tá, mas tá mortaço ainda, né? Beleza, deixa eu descansar mais uma semaninha e depois você volta, parceiro. Lafon, Sessem 1, Mina, Delight e Bustos. Rubem Neves e Renato Sanches. Pulisicite com o Clivert, Palacios e Batuai. Esse é o time. Pra enfrentar aqui o Porto Lendário. Cinco minutos, tempo nublado, dentro de casa. Lembrando que é mata-mata, hein? Perdeu, tá fora. Oitava de final da Copa da Inglaterra aqui. No jeito que a gente fez a Ultraliga aqui, é como se fosse a Champions League, beleza? Campeonato mais importante pra gente, sem dúvida nenhuma. E a bola já tá rolando aí. Vamos naquela jogada ensaiada marota? Vamos, né? Vamos, claro que vamos. Vamos nessa. Simbora. Bate o ar de vôleio. Pegou o maluco. Olha o rebote do Delight. Gol do Newcastle. Mais uma vez o bagulhetes do escanteio ali funcionando, maluco. Dessa vez não foi o Batuai que fez, né? Mas a bola sobrou perfeita pro Delight. Mano do céu, muito obrigado quem deu essa dica, velho. Na moralzinha. Newcastle tá na frente, 1x0. E vem o Palacios. Se liga aqui, velho. Pode dar até uma pedaladinha. E bater pro gol. Palacios é abusado, velho. Esse garoto tem confiança. E a gente já vai aqui, cara, fazer até o final da série. A gente vai fazer uns 350 gols desse jeito aqui. Clivert botou no Batuai. Pegou o José Sá. Mano, isso aqui é muito bugado, velho. Funciona toda vez. Ô, Bustos. Não, cara. Pelo amor de Deus, que burro. Vai, Bustos, meu filho. Vai descendo. Caraca. Tem muito espaço. Vai acertar o cruzamento. Não era bem que eu queria, mas caiu no Clivert. Pode chutar e bater. O José Sá pegou. Botou. Meu Deus, tira, Abraime. Lafon catou. O Lafon é a fonte de muitas defesas boas, cara. Ah, impressionante. Vamos descendo aqui. Palacios no Batuai. Pode aqui. Dá uma pedaladinha. Opa, que abusado. Renato Sanches a fazer o dele. Meu Deus, como é que eu perco esses gols, mano? É só acertar. Ai, velho. Eu tento apertar duas vezes no botão para ele bater rasteiro e sempre erro o timing. O cara acaba isolando. Olha a jogada que o Batuai fez, velho. Ia ser golaço. Ia ser golaço. Jogadinha por aqui. Pode voltar no Renato. Beleza, voltou. Batuai para o Renato. Jogada maravilhosa. Um, dois por ali. Palacios. Deu um giro. Pode. Fuzilão. E o José sabe... Fazer boas defesas, né? O José sabe. Beleza. Olha o Cláveres. Vai pegar os caras no contra-ataque, hein? Batuai. Só botar no Pulisic. Pulisic. Entra na área. Para fazer o teu... O José sacatou e a bola bateu na trave, mano. Olha o Renato Sanches. Com essa bola aqui. Tem espaço para botar no Pulisic. Espera. Toca ali. Olha só. Batuai. Botou para o Palacios. E o José sacatou. Pegou mais uma. CC1 roubou na frente. Maravilha de bola. Rubem Neves pode mandar colocado. Gol. Não, mas ele... Como é que faz se eu não comemorar? Pô, não sei, velho. Rubem Neves comemorou um monte. Ele que é ex-jogador do Porto. Não é? Eu sempre me confundo, mas acho que é. Pegou a bola de frente ali. Deu aquele corte padrão. Bateu, colocado. Tirou do José sacat. Vinha fazendo uma grande partida. Marca contra o seu ex-clube. E bota o Newcastle com um pé e meio nas quartas de final. Boa. Vem o Porto. E que golaços que eles fizeram. Foram tocando bola. Marega guardou. E agora vai ser pressão monstra para cima da gente. Pô, tem que botar uns caras com energia nova para pegar contra-ataque, né, velho? Cecião está mortaço. Clyvert. Vamos lá. Tira de lá o Delight. Meu Deus, voltou. Mina, salva nós. Pegar os caras no contra-ataque com o Chiesa, velho. Lá na frente, no lugar do Batshuayi, beleza? E também vou botar quem aqui? O Chadas. Subiu para o overall 81. Boa Chadas aqui no meio. Vem os caras aí. Bola na área. Trauretira de lá o Pulisic. E corre igual o Malu. Olha a velocidade dele, velho. Ele é muito mais rápido que o Mario Ruin. Mas o Mario Ruin chega antes. E perde. Ih, perdeu. Perdeu. Ah, Mario Ruin. Você é muito ruim, Mario Ruin. Você é muito ruim. Pior. Pior do que você, só eu mesmo. Final de peleja. A gente vence o Porto por 2x1 aí, cara. E passa para as quartas de final da Copa da Inglaterra. A torcida está feliz pra caramba. E a gente basicamente está a três jogos de ser campeão, né? Quarta, semis, final, pronto. Já dá para ser campeão em três jogos. Maravilha. Chutamos 16 vezes no gol e ele 7. Merecemos a vitória. E o melhor da partida foi o Delight que fez o gol. Nosso capitão aí. O cara está sempre monstro na temporada. E, bom, ganhamos, galera. Ganhamos. O time titular está muito cansado depois dessa partida, né? Se liga aí. Não tem nenhuma condição deles jogarem agora. Porém, a gente já tem um jogo. Então, vários reservas em campo. Vocês podem ver, né? Mereiro, Rich, Luiz Felipe, Lacelles, Edwards, Saivey, Foden, Menezes. Que eles arrancam quando são xadas. Timezão, reserva padrão. Vai pegar o Galatasaray em casa. Eles que estão lá para baixo na tabela. Eles escaparam da zona de rebaixamento, mas continuam muito mal. No primeiro turno, a gente não conseguiu vencer eles quando eles eram o último colocado. Espero que dessa vez seja diferente. Se liga aí. 1, 2, 3. 2x2, véi. Os caras são uma pedra do nosso sapato. A gente não consegue vencer nunca. Menezes e Han Kwon Son marcaram. E manteremos o mesmo time, galera. Para passar aqui pelo Augsburg na Europa League em casa. Ou tentar passar, né? O time reserva vai fazer dois jogos consecutivos. E vamos ver, cara. Vamos ver. O primeiro jogo foi quanto? 1x1, né? Foi 1x1, eu acho, velho. E agora? O Rich foi expulso com um minuto de jogo. Valeu, amigo. Ajuda bastante isso aí, cara. Comportamento, assim, exemplar. 2x2. Eu não esperava por isso. Mas eu acho que a gente está eliminado. Estamos eliminados, né? Os caras fizeram mais gols do que a gente fora de casa. 2x2. O Menezes fez dois gols, cara. Mas o cara que foi eliminado da Europa League. Podia ter certeza que a gente é muito longe, galera. Porque o nosso time é muito melhor que esses caras aí. Eita, confirmado aí, galera. Fomos eliminados da Europa League mesmo. Só para quem não lembra, essa competição fica zoada aqui na Ultraliga com muitos times menores. Tem pouquíssimos times aqui com alguma qualidade. Então, a gente nunca ligou muito, usamos reservas e pai e tal. Mas é claro que mesmo assim, se a gente pudesse ser campeão, seria melhor, né? Mas não vai rolar. E vejam quem foi eleito o melhor manager do mês. Foi nós, velho. Nós, melhor técnico aí. Show de bola. E o melhor jogador. Olha aí, mano. Rubem Neves com o troféu. É legal que dos últimos 4 prêmios de melhor do mês, 3 foram para jogadores nossos, né? Pulisic, Batshuay. Aí o terceiro depois foi para o Tchalhanoglu do Milan. E agora é o Rubem Neves. E também sai aqui na notícia que o Valencia foi campeão da Copa da Liga, né? Competição que a gente já tinha sido eliminado antes e os caras ganharam. Vocês podem ver aí, ó. Eles passaram por, né? Vários times e pai, chegaram na final e venceram o Celta de Vigo Clássico Espanhol na final e ganharam. O nosso foco é aqui, galera. Segunda divisão. Estamos ali na caça do Milan com 60 pontos. Eles estão com um jogo a mais e abriram 5 pontos de distância. A gente nunca pode mais tropeçar porque senão a gente fica longe, né? E o próximo adversário é justamente o Olimpíaco de Marcelo, que está em terceiro, cara. Duelo direto. Vai ser difícil para burro. E o time tem que ir com força máxima se quiser ganhar, né, cara? A gente vai com o Lafon. Tirna e volta de lesão aqui na lateral esquerda. A Mina. Mina chegou ao overall 85, né? Era 84 anos. Show de bola. Mina. The Light, Bustos. Rubem Neves, Renato Sanches. Pulisic e Clivert. E o Palacios também chegou ao overall 78. Dá quase 80 esse monstro, hein, velho? Como bateu ela na frente, 85. É assim que a gente vai para cima deles. Lendário, 5 minutos. Tempo fechado. Simbora. Bora aí, então? Vocês estão confiantes no título ou não, galera? Eu acho que jogando desse jeito ainda dá para levar, hein, mano? Quero saber o que vocês acham. Vão deixando nos comentários aí. Será que a gente vai ver esse título ou não? Está no final da série. Não, final da série não. No final da temporada já é esse jogo aqui, cara. Daqui a pouquinho já acaba. Daqui a pouquinho já vai para a Premier League. E aí o bagulho fica sinistro, hein? Luiz Gustavo, que bolão para o Campos. Perdeu, velho. O Campos tinha o campo inteiro para correr. E acabou voltando para fora. Olha o Tovan, vai carregando. Perdeu. Eu estou vendo que o Tovan vai encher o saco da gente o jogo inteiro. Tem muito espaço. Pode fazer o cruzamento para quem chega. Cláudio botou no Palácio. Pode fazer de calcanha. Meu Deus. O Palácio, estou falando, velho. O maluco é abusado demais. Vem os caras tocar o passe muito bem. O Campos vai sair na cara do gol. O Lafone pegou como se fosse fácil. Está mandando bem o Lafone desde que ele chegou no clube, hein, galera? Fora aquele jogo que ele foi expulso uma vez aí, de forma totalmente injusta. Ele está da hora, velho. O goleiro é seguro. Estou gostando. Vamos. Vamos que dá. Vamos. É só segurar no miudinho aqui, ó. Fazer o estoque bem tocado. E para o Kluivert. Bateu. Bateu bem, cara. Bateu bem tirando o goleiro, mas foi um pouquinho para fora. Vamos, minha gente. Rubem Neves no Palácio. Bate o ai. Devolveu. O Palácio faz. Olha o Pulisic. Olha esse contra-ataque mortal. Kluivert pode botar aqui. Bolaça. Vai, Palácio, meu filho. Toca por ali. Vai, Bateuai. Faz, faz, faz. Gol. Do Newcastle. Caraca, Bateuai. Sangue frio. E o Palácio também, mano, para deixar o contra-ataque mais lento na hora da conclusão. Se liga, foi rápido na hora da criação. O Palácio saiu na cara do gol. Toquei para o Bateuai. Ele demorou um pouquinho, mas bateu o rasteiro. Tirou do goleiro. Fez 1x0. Já está no final do jogo, no confronto direto. A gente vai levando a melhor. Aí sim. Vem o Marseille. Eles querem o empate. Bola na área. Não. Nem sei se eles vão ter tempo de jogar, mas eu vou botar aqui o Menezes no lugar do Sanches. Chiesa no lugar do Palácios. E deixa eu ver quem mais. Dá uma chancezinha para o Foden também, pode ser? Aqui no lugar do Pulisicite mesmo. E aí, beleza. E estamos no modo contra-ataque agora, né, velho? Se sobrar uma bolinha aqui, a gente mete aquela esticada cabulosa lá para o Chiesa. E vê o que dá. Samson. Por ali. Os caras vão pressionar. Finalzinho de jogo. Germain tenta fazer a criação. Botou. Rubocan. Por ali. Bustos consegue bloquear bem. Tira. Não, não, não. Tira. Tira daí, meus filhos. O maluco entrou na área. Tierney tira de lá e acaba o jogo. Final de peleja, mano. A gente vence o confronto direto contra o Olimpíada de Marseille numa bola enfiada, assim, de contra-ataque perfeita. E se aproxima do Milan aí na busca pela primeira posição, cara. Foi muito boa essa vitória, galera. Jogo assim, não precisa jogar bem, não. Só tem que vencer, tá ligado? Sete chutes para cada lado. Só que a gente teve eficiência de fazer um golzinho e eles não. Melhor da partida. Cara, eu queria que tivesse um contador em algum lugar do FIFA, desse para olhar quantos prêmios de melhor da partida cada jogador recebeu. Porque o Atchway já deve estar chegando lá pelos 10, velho, na temporada, tá ligado? Foi uma contratação muito acertada, galera. Olha aí, mais uma vez o cara foi o dono do jogo. E, galera, tivemos uma mudança de planos rápida aqui. Eu falei que talvez a gente jogasse ou simulasse contra a Sampdoria ou o Schalke, era isso? Não sei, velho. Mas surgiu um jogo contra a Juventus aqui pela FA Cup, beleza? Copa da Inglaterra, quarta de final. E jogo contra a Juventus, time de Premier League, time de primeira divisão, é claro que a gente vai jogar. Então o episódio acaba com a gente jogando contra a Juve e depois simulando contra a Samp, beleza? Eu tô precisando de espaço na base, galera. Vou ter que subir uns jovens da base, beleza? Então vai esse Saavedra aqui, esse goleiro, potencial de 81 a 87. Não é nada lá muito bom, mas enfim, eu preciso de espaço, vou botar ele no time principal. E também pode ser quem mais? Esse David Mancini, meio campista. Potencial 81 a 87 também não é nada demais, mas beleza, a gente bota lá no time principal. E eu nunca mais mostrei em vídeo essas coletivas de imprensa, né? Eu lembro que no começo do canal eu mostrava todas as coletivas, mas o que eu vou fazer aqui, galera, é dar uma elogiada no time, porque a gente vem jogando muito bem, né? O Pulisic está suspenso para esse jogo, galera. Então pela primeira vez o Chiesa vai entrar aqui na sua posição de origem, beleza? Na ponta direita, ele que tem 91 de aceleração e 96 de pique. O maluco é muito bom na corrida e ele também chuta de longe, cara. Então vamos ver se a gente consegue aproveitar essas características do cara, né? Espero que ele tenha aquela verticalidade do Pulisic de sempre ir em direção ao gol, tá ligado? Sempre querer fazer o gol e não ficar muito aberto, assim, esperando as coisas acontecerem. Se é que vocês me entendem. E a gente vai para o maior jogo da temporada até aqui, hein, cara? Contra Juventus, mano. Juventus é sinistro, galera. Lendário, 5 minutos, tempo bom. Eles que tem um titi, né? Cara, eles têm um time muito interessante. Se liga aí, o Chesney no gol, o Trippier na lateral direita, aí o Mustafi, um titi e o Alexandro. Matuidi, Rafinha, do Barcelona, né? E Dybala, Muniain, Agüero e Bernardeschi. Lembrando que o Cristiano Ronaldo não está aqui porque quando a gente começou esse save, ele ainda era do Real Madrid, beleza? Então eu não botei ele na Juve, ele continua provavelmente lá no Real. E a gente já começou, galera, vamos lá. Se perder, estamos eliminados, hein? Vale lembrar. Então tem que jogar direitinho, no miudinho, não levar gol e esse aí, vamos lá. Olha o Agüero na tabelinha com o Dybala. Meu Deus, achou totalmente livre o Muniain. Vai fazer busto, salvou demais! Mano, ele foi muito bem. Ali se jogou na frente da bola. Olha o Agüero. Por aqui tem espaço. Bateu, Lafon! Mano, o jogo mal começou. Já está muito difícil. Vem a Juventus. Não, 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 cara. Puxa vida, velho. Eu não apertei para dar carrinho, né? Fala sério. Eu estava apertando o botão de, tipo, de chutar para o cara cabecear para fora da área. Aí o Dybala dominou na frente do Renato Sanches. Ele tentou dar o bote em vez de cabecear. Fez um pênalti. Foi claríssimo o pênalti. Olha, meu Deus! Ele deu um peixinho no Dybala, velho. Renato Sanches, maluco. Olha que pirado, velho. Dybala vai dominar a bola. Se liga o Renato Sanches. Sério que ele achou que ia dar certo isso, velho? Olha isso! Ai, que doidão, velho. Na moral, ainda deu de cara na grama. Caraca, arrastou meio metro de cara na grama. Bom, Lafonzão na massa, velho. Confio em você. Lafon olhou, bateu. Dybala perdeu. Atira o Cláivate lá. Boa! Para ser campeão, às vezes precisa de sorte também, né? Nem só... Na verdade, dizem que todo campeão conta com algum pouquinho de sorte. Bernadette que batou, o Lafon pegou. Quem sabe não é a nossa. Meu Deus, vai. Tá difícil demais. Aqui no meio. Cláivate bate para o gol agora. Bateu! Alexandre faz uma voadora ali no meio do caminho e tira. Putz, o Chiesa deveria ter passado lá, né? Renato. No bateu. Ai, a bola fica no Chiesa! Olha o Palácio. Achou o Renato. Renato no bate. Chua! Gol! Dunio Kessel! Bate! Mete o Debi para cima da Juventus, velho. Que tirambaço de fora da área. Ele que eu tenho percebido que não é dos melhores chutando de longe, não, cara. Ele é aquele mais matador de pequena área, tá ligado? Que ali dentro da área resolve. Mas de fora, os chutes dele não vinham saindo muito bem. Dessa vez ele acertou um tirambaço naquele cortezinho padrão. Chesney não alcançou. Chesney não é goleiro com nível para a Juventus. E a gente faz 1x0. Show de bola no jogo mais difícil da temporada. Cara, o Batechoy roubou uma bola muito boa aqui, velho. Chega por aqui. Tenta fazer o giro. Botou para o Palácio da finalização! Um gol! Dunio Kessel! Meu Deus, velho. A gente vai metendo 2x0 para cima da Juventus. Inimaginável isso aí. Porque a gente andou goleando eles nessa temporada, né? Ou na última. Agora estou na dúvida. Porém, eles estavam com o time reserva, galera. Essa vez eles estão com o time titular. Com o Dybala, com o Agüero, um titi. Todo mundo jogando. E a gente mete mais um golaço. Se liga a bola do Palácio no ângulo. Colocado! Ele que vem destruindo na temporada. Faz a comemoração aí. E a gente está metendo 2x0 na Juventus. Acredite se quiser. Boa, Palácios! Olha o Renato Sanches. Abriu no Palácios. Pode segurar essa bola bonito aqui. Beleza. Conseguiu manter ela no campo. Palácios para o Renato. Tem espaço. Cruzamento do Rubens. Cara, que esse time está jogando, velho. Veio os caras. Bernardeschi de bala de fora da área. É muito perigoso. Botou. Vai sair na cara do gol. O gol. Ai, meu Deus. Por favor, não expulsa, velho. Não precisa expulsar, né? Amarelinho está de bom tamanho. Aí complica, velho. Porque com um a menos contra a Juve. E ainda mais se eles fizerem esse gol de pênalti. Vai ser tenso. Vai ser muito tenso. Eu achei que estava tudo indo bem para a gente, cara. 2x0. Peguei e botei o time no contra-ataque, tá ligado? Tinha certeza que ia matar o jogo fazendo 3x0. Porém, com esse pênalti aqui, tudo muda. Dibala. Preparado. Canhotasso nela. Para onde é que ele vai, velho? Para onde é que ele vai? Dibala bateu e perdeu. Perdeu mais um. Dibala perdeu dois pênaltis do jogo. Lá foi o Mito. Catou se liga. Que defesa maravilhosa, velho. Nossa senhora. A bola foi alta. Ele pulou bem demais. E de mão direita pegou. Comemora, parceiro. Merece. Bom, infelizmente eu vou ter que sacrificar alguém, cara. E vai ser o Chiesa que não está jogando nada hoje. Não, eu vou deixar ele, cara. Pô, ele mal joga, né? Vou deixar ele mais para frente aqui para tentar pegar o contra-ataque. E tirar o Klaivert. Aí eu boto um zagueiro aqui, né? Caso contrário, ele vai ficar com um a menos na zaga. Então eu boto o Lacelles e aí fechou. Se bem que já está na hora do contra-ataque também, né? Então eu já boto o Sesseyon lá no lugar do Palácios. Pode ser. Olha o Bentancur. Vai tentar o passe. Botou para o Esturaro na cara do gol. Agüero. Lafon está muito bem no jogo. A bola vem. Voltou. Lacelles, tira. Seu maluco não faz isso. Gol da Juve. Esturaro. Eles diminuem. Agora a pressão vai ser monstro para cima da gente. Num vacilo do Lacelles, cara. Eu apertei o botão de passar ao invés de chutar para frente. E fiz isso aí. Entreguei. Depois o milagre do Lafon. A bola foi. Lacelles vacilou. Esturaro não perdoou. 2x1. Os caras querem empate, velho. Vem Muni aí na cobrança. Botar essa bola no primeiro pau. Não, 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 não. O Lafon pegou. Caraca. Vamos lá. Só acertar o passe, galera. Só acertar os passes que vai sair o gol. Relaxa. Vamos lá. Todo mundo relaxado, pô. Quase que o Batishoi passa ali. Ah, não, velho. Não, não, não. Quem tem que contra-atacar é a gente. Não, eles, cara. Não pode deixar o campo aberto. E o The Light salva a gente. Cara, eu vou segurar essa bola, velho. Porque, tipo, a gente não está de brincadeira. É contra Juventus, mano. Levou um gol aqui. A gente empata. E vai para a prorrogação. Eu queria segurar a bola. A primeira coisa que eu faço é perder. Meu Deus. Meu Deus. Olha os caras contra-atacando. Não pode deixar isso, galera. Quem tem que contra-atacar é a gente. Não, eles. Por que foi todo mundo para o ataque? Vocês estão loucos? Retranca total, mano. Pô, vocês estão malucos, velho. A bola vem. Manda o kit por ali. Tem espaço. Vai fazer o quê? Bateu. Lafon catou. Beleza, mano. Só perde tempo agora. Não quero nem mais saber de jogo, não. Pronto. Acabou. Pode apitar, seu juizão. Beleza. Apita. E a gente elimina a Juventus com 2x1 dentro de casa. No final foi sofrido. Aquele pênalti, aquela expulsão lá. Não foram legais para o nosso lado. Mas no final das contas, velho, tudo deu certo. 2x1. Eliminamos a poderosa Juve, velho. Estou feliz para a Cacilda. Se vocês querem saber, é a real. Até porque eles chutaram quase o dobro de vezes que a gente no gol. 13 deles, 8 nossa. E quem que foi o melhor do jogo mais uma vez na temporada? Bateuai, velho. Nota 9.4. Um golzinho, uma assistência. O cara é absolutamente monstruoso. Notícia da base aqui, galera. O lateral esquerdo, o Richie, chegou ao overall 73. E o meia russo vai chegar agora ao 70, né? Vai bater, ó. Se liga, foi a barrinha. Até o fim, foi. Show de bola. Os caras estão evoluindo rápido demais. E se liga que da hora, a nossa Champions League aqui, galera. A Copa da Inglaterra, né? Newcastle contra Inter de Milão nas semifinais. Show de bola. A Inter passou aí pelo Deportivo La Corunha, pelo Sevilha. E agora vai pegar a gente. Do outro lado, a outra semifinal é Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Muito da hora. Pode ser uma final contra o Real aí. Quem diria, hein? Pro duelo contra a Sampdoria, mesmo alguns caras estando cansados, eu vou manter o time titular. Porque a gente não pode mais ficar perdendo pontos na segunda divisão, beleza? O Mina aqui, infelizmente, foi suspenso, né? Vai ter que jogar o Lacelles e, bom, o Pulisic também tá de volta aí da suspensão dele. E com esse time, vamos pegar aqui a Sampdoria, galera. Fora de casa. Eles estão, acho que na zona de rebaixamento, né? Eles estão mal pra Cacilda. Vamos lá. Vamos ganhar, vamos ganhar. Se liga. 1, 2, 3. 2x0, Kluivert e Batshuay. Batshuay é... Eu não sei o que falar, velho. É uma das melhores contratações que a gente fez em todas as séries que a gente teve, assim. Nunca um jogador chegou, ou poucas vezes chegou e teve tanto impacto, tá ligado? Na primeira temporada dele, assim. E a gente termina o episódio aí, em segundo lugar, a 8 pontos de distância do Milan. Porém, a gente tem 2 jogos a menos, né? Eles já fizeram mais jogos que a gente. Vocês podem ver também, entre os seus primeiros, Sevilha, Real Sociedad, Marseille e Benfica. Alguns times ali no meio. A Roma melhorou bastante. E lá embaixo, Bayer Leverkusen, West Ham e Sampdoria. E na artilharia da competição, se liga só o Batshuay monstruoso. Tá com 17 tentos. Então, só falta umzinho pra ele alcançar o Acunha do Sporting. Aqui nas assistências, a gente tem alguém bem... Palácios com 8, tá bem demais. Rubem Neves com 7. E aqui, sem sofrer gols, a gente trocou de goleiro, né? Aí fica difícil, não tem ninguém, não. E a gente tem mais o que, acho que são 12 jogos até o fim da temporada. 13 se a gente for pra final da Copa da Inglaterra. E eu vou tentar fazer tudo em 12... Em 12... Em dois episódios, beleza? Então, o próximo episódio, provavelmente, será o penúltimo dessa temporada. E depois, o último... É... Já tá acabando, velho. Já tá acabando, tá passando rápido. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o like aí. Ajuda demais a divulgar o vídeo, a sério, o canal. A gente vai ficando por aqui. Enquanto vocês veem algumas estatísticas, por exemplo, o Batshuayi chegou a 22 gols na temporada. Quem precisa de qualquer outro atacante quando se tem o Batshuayi, o Homem-Morcego aí, né, velho? Muito obrigado por assistir a tua final, galera. Tá ficando da hora demais aqui no nosso Newcastlezão. A gente se vê no próximo vídeo, tranquilo? É isso aí, valeu. Falou! Tchau!